Olá pessoal, quem quer falar pra vocês é o Eric Barbosa Nessa mais um videozão aqui pra vocês Pessoal, esse aqui é um videozinho rápido Pra esclarecer uma dúvida que muitos tem E eu vou dar um bônus ainda de uma outra dúvida A primeira, que eu vejo muita gente perguntando aí O Bandit é bom pra Garupa? Meu, eu acho que nas motos grandes Eu acho que é uma das melhores Naked que tem pra Garupa Eu vou parar ali pra vocês depois pra mostrar o tamanho do banco do Garupa É muito macio e muito grande, dá um palmo praticamente de banco E o outro fator importante também é que a perna do Garupa não fica tão encolhida Não fica tão encolhida É muito bom o Garupa E mais, ela tem uma alça gigantesca atrás pro Garupa se segurar E tem que segurar, porque essa moto se você dá a mão, meu Eu assusto às vezes Imagina um Garupa que não sabe quando vai acelerar essas coisas É muito bom o Garupa Tem umas motos aí, tipo CB1000, por exemplo, Z1000 Banquinho aí minúsculo E é uma tábua o negócio Você senta no seco Essa aqui é show de bola Eu quando... Eu tinha uma CB300 quando pulei pra essa Nunca tinha andado de moto grande Na minha vida Pulei direto pra essa Lá na rua de casa, lá é Paralepito E era um trechinho de terra Agora... Agora é Paralepito Antes era um trechinho de terra Meu Quando eu passei com a Bandit no mesmo lugar Meu, o pneu tá murcho, não é possível Eu não sentia Os baques Que a moto fazia Tão macio que é ela A moto em si, suspensão macia O banco Você afunda o dedo assim Dá pra sentir o seu dedo afundando Eu vou parar aqui pra mostrar pra vocês rapidinho Só o detalhe do banco Dando do Garupa Quanto do passageiro O Garupa e do motorista aqui, né? Eu, no caso Deu um liga aqui, pessoal, ó Vou tirar a luva pra vocês, ó Ó como que isso aqui afunda, tá vendo? Ó do motorista aqui Tá vendo? Ó Um palmo Aqui é na traseira que a rabeta é fina Aqui dá mais de um palmo Ó como que é macio ela Se afunda o dedo E mais Aqui é a alça que é pro Garupa segurar, ó Alça gigantesca Não é na lateral aqui É aqui atrás, ó Tão vendo? Aqui no meio aqui, ó E ainda mais Tem essa elevação aqui, ó Pra você acelerar Não escorregar pra trás Tá vendo? É muito top O banco da Bandit Pra quem procura conforto aí Força Bandit Um outro ponto aí Que eu vou dar de brinde pra vocês aí Bandit esquenta a perna Motorzão esquenta a perna Olha, eu vou falar pra vocês que esquenta Mas só se você estiver num trânsito lascado mesmo E piora quando você liga a ventoinha Aí a ventoinha joga todo o ar quente pra você Mas Meu, não tem como Moto Moto grande Com o motorzão pra fora assim Vai esquentar a perna Não adianta A 300 quando eu parava assim Já esquentava Eu sentia um pouco O calor Só que o motor dela não era pra fora, né O motor fica pra dentro da moto Motos grandes O motor fica rente aqui A sua perna Então por isso que esquenta E Meu Moto grande Qualquer uma vai esquentar Carenada Geralmente é Menos caloria Porque tem uma carenagem Que tampando O calor que sai da Da moto, né Do motor Mas a snake não adianta Vai esquentar A minha quando liga a ventoinha E eu tô de bermuda Meu Deus, cara Arde Mas isso é Andando a 15 por hora 10 por hora 20 por hora 20 por hora No trânsito Se andando aqui Igual eu tô a 40 Meu O vento já vai batendo E já vai aliviando E resumindo Esquenta com ela Em baixa velocidade E mais ainda Com a ventoinha acionada Tirando isso É tranquilo Eu acostumei já Eu já fiquei acostumado Com a minha Tanto que quando Tá calorzão E tá Calorzão Assim Trânsito Eu vou de calça Boto uma calça Pronto Resolveu o problema Não vai aquele calor Direto da sua perna Beleza, pessoal É umas dúvidas Que eu leio Nos meus comentários Que o pessoal Comenta No Rodofino Na Z também Eu entro nos vídeos Lá que ele gravou Minha moto duas vezes Eu entro lá Pra ver os comentários Do pessoal Pra ter ideia Como é o feedback Do pessoal Em relação ao bandite Como o pessoal Enxerga a moto Aí o pessoal fala Nossa Que esquenta muito E tal Tem gente que viu o vídeo Comprou a moto Por causa do vídeo Que o Rodofino fez Muito show de bola Isso Aí eu tento responder Fazer uns videozinhos Assim De acordo com o que eu leio Esses dois Eram os pontos Que o pessoal Muito falava Nos vídeos Que esquenta Mas será que esquenta mesmo E o Garupa Eu quero viajar Com a Creuza Será que É confortável Então Aí está A resposta Nesse vídeo Pra vocês Beleza, pessoal Até o próximo vídeo Ou viagem Ou rolê Ou tira dúvidas Aí pra vocês Até o próximo vídeo Pessoal Tira dúvidas 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 Tchau, tchau.